A cusseca não para, né? Ela passa o dia inteiro com os esqueletos dela sentada atrás de um computador no meu canal no YouTube. Para, tá feio, tá feio. Enquanto isso eu tô dando glória a Deus, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em tudo dai glória. Eu vou sempre glorificar ao meu Deus, o meu Salvador Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele é bom. E quem não aguenta, que sei lá. Mas enfim, sai da depressão, deixa as pessoas te jogar no mar escuro da morte. Porque muita gente quer fazer isso. Mas da fila todo mundo tá, né? Que é essa fila da morte, dessa ninguém corre. Ei, a roda gira. E gira com a velocidade muito grande. Como eu me amo. E vamos que vamos, em ritmo de festa. Gente, vamos chegar aos 50 mil inscritos aí no meu canal no YouTube, amém? Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus, acreditando sempre em um Deus fiel e real. É nesse Deus que eu acredito, é esse Deus de Israel, que cada dia eu confio mais. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos. Porém, nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos. É esse Deus que eu faço menção. O inferno pode ficar e ficar doido. Doido, doido, doido. Porque eu falo em Deus, porque eu falo a verdade, eu estou pouco me lixando. Eu acredito nele. Eu confio nele. Porque eu sirvo um Deus vivo. Ei, eu não sirvo mal, não. Eu sirvo a Deus. Pensa no que Elias passou. Você não passa nem a metade, nem eu. Ainda fica reclamando e morrurando. Acorda, Brasil. Seja feliz em tudo. Dá glória. Sai da depressão. Se arrume, se pinte. Pule. Mas vença ela. Porque o que vai mais aparecer é a gente pra te matar. Pra tentar te destruir. A cor seca não para. Pago os outros o dia inteiro. Pra ficar aí falando mal de mim no meu canal. Enquanto isso, eu tô ficando cada dia mais linda. Entrando na gangue das carnudas, a gangue. Fiquei com medo de alguém pegar meu celular. E cada dia Deus vai me dando vitória. Com saúde, meu filho. Você corre atrás de tudo. Alguém tem uma geladeira. Pra me doar. Alguém pode me ajudar. Com uma geladeira. Eco seca. Ei, Lúcia. Um dia vocês vão pagar tudo que vocês já fizeram comigo. Da justiça de Deus. Ninguém corre. O que é bom é isso. Pera aí. Me reconhecer, eu, Cléo Loyola. Será que eles têm uma geladeira? O bom é isso. Você sabe o que é? Você ser reconhecida pelo que você é. Não pelo que você tem. Isso é que é bom. Ser reconhecida pelo que tem é triste. Mas pelo que você é, é que é o melhor. Deus é bom o tempo todo. É que todo mundo na rua me conhece. Na rua, no Goiás. Mas alguém tem? Uma geladeira? Alguém tem? Sorria. Saia da depressão. Obrigado. Ele tá dizendo que eu sou linda. Será que eu arrumo um casamento assim? O que vocês acham? Tá pensando o que? Tome os remédios. Hoje eu não tomei, por isso eu estou agitadíssima. Pensa. Sorria. Meu sorriso mata muita gente e raiva. Imagine o resto que eu estou ficando na gangue das carnudas. Não deixe de se inscrever no meu canal para receber as notificações. Cleo Loiola. Eu sou mãe. Fortex. Opa! Mãe Loiola. Aguenta que dói menos. Aguenta que dói menos. Aguenta que dói menos. Eu sou vitoriosa. Em nome de Jesus. Como é duro ser reconhecida por tanta gente. Cadê os remédios?